O país celebra a vida pra sonhar um novo tempo Vibre e canta nosso povo, faz a história ser o momento Nós morece com derrotas, busca impar a cidadania Tem na força do seu voto a luz da democracia Somos nação, pra construir a nossa história Somos nação, pra valer nossa memória Nossa força é nosso voto, meu país um coração Todos juntos com coragem, norte é sua, uma nação É realização, juntos somos mais, sem olhar para trás Se você não vota, o país não avança Mas se você vota, cresce a esperança Somos nação, pra construir a nossa história Somos nação, pra valer nossa memória Nos doando por inteiro, da política nova visão O momento é agora, eleitor do cidadão Somos nação, pra construir a nossa história Somos nação, pra valer nossa memória Nos doando por inteiro, da política nova visão O momento é agora, eleitor do cidadão O momento é agora, eleitor do cidadão O momento é agora, eleitor do cidadão O momento é agora, eleitor do cidadão